O jacaré não tem chulé O jacaré não tem chulé Mas tem uma boca grande assim Mas tem uma boca grande assim O jacaré não tem chulé O jacaré não tem chulé O jacaré não tem chulé Mas tem uma boca grande assim, mas tem uma boca grande assim. Então a gente vai pescar os peixinhos daqui, um de cada vez, e pôr lá na outra aguinha pra ele viver. Isso, e os outros? Ó, vai virar dois. Só um aí, devagarzinho, isso, igual o peixinho. E pôr ele lá pra ele viver, assim, ó. Acabou os peixinhos tudo? E como que o boi faz? E o cavalo? E o pato? E o sapinho? E a cobra? E o grilo? E o papagaio? Conta o papagaio, tu vi. E o papagaio? Conta o papagaio, vai. E o papagaio? E o que você chama? O Tânia Sérgio. Ah, e quem foi que escolheu o seu nome? Papai. Hum, e como que o seu papai chama? Doga. E a sua mamãe? Rafaela. Ah, e o seu nome significa? Gutela. Protegido por? Deus. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. E aí